Mais um movimento intermediário de forró, então também, ainda fazendo da base, três, um, dois, três, e daqui, daqui, a gente vai fazer o chum-chum. Como que a gente vai fazer o chum-chum? Cavaleiros, usem a perna direita de vocês e com a perna da dama, para chupar a perna dela, aí vocês vão entrar em contato com a dama e fazer um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, então vem com a direita, um, dois, três, e gira a tua dama, um, dois, três, 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 e um, dois, três, ok? mais um movimento intermediário e samba a gente vai fazer parecido com um passo uma passada fez, gancho, cruzado faz um reitor e aqui vamos pedir para a gira e vamos girar para o outro lado um, dois, três chegou aqui, balanço de novo tiqui, tiqui, tum tiqui, tiqui, tum tiqui, tiqui, tum tiqui, tiqui, tum um, dois, três tum, tum tum, tiqui, tiqui tiqui, tum tiqui, tiqui, tum tiqui, tiqui, tum tiqui, tiqui, tum um, dois, três tum 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 tiqui, tiqui, tum ok, gente? mais um movimento intermediário certanejo o que a gente vai fazer é que a gente vai fazer base abertura quando chegar lá a esquerda sobe as duas mãos e vai girar a dama um, dois, três quando chegar aqui sobe novamente a esquerda sobe as duas mãos mas a esquerda fica mais em cima e agora o cavalheiro gira um, dois, três e aí faz a base um, dois, três um, dois, três um, dois, três ok? Ok?